Sim, o BlocksFruits vai atualizar, mas não é porque o BlocksFruits vai atualizar que você deve ficar aí marcando o TOCA. Então hoje eu vou ensinar pra você, vou te dar alguns conselhos de coisas que você pode já estar fazendo pra próxima atualização, você já vir preparado. Pra quando chegar a próxima atualização, você simplesmente desfrutar de tudo. Então vem comigo, meu nome é João e hoje eu vou ensinar pra você o que você pode estar fazendo pra você não ficar aí pra trás quando a próxima update sair. Bom, todo mundo já sabe que a próxima atualização realmente tá muito breve pra poder sair, a gente não sabe exatamente quando, mas tipo assim, no máximo em dois meses eu acredito que a atualização pode estar saindo. Eu falo assim, cara, porque eu já não quero mais me decepcionar tanto com o BlocksFruits, mas se você tem esperança que é menos, eu também tô junto com você, mas eu tô tentando não me decepcionar. Bom, mas olha só, nesse tempo você tem a oportunidade de fazer algumas coisas que elas realmente vão te ajudar pra caramba. E essas coisas vão fazer, obviamente, quando chegar a atualização, você ter um pouco de vantagem aí. Então, mano, o negócio é o seguinte, primeiramente, o que você deve fazer? Bom, se você tem a oportunidade de gastar alguns Robux, as coisas vão ficar mais fáceis pra você, mas se você não tiver, aí complica um pouquinho. Mas, né, mano, de qualquer forma, primeiro, pra você que tem Robux, eu já logo falo, compre frutas, tá? Se você conseguir comprar a maior quantidade de frutas, beleza, mas se você não tiver grana, né, tipo, se você não pudesse ir comprando tudo, eu vou falar algumas frutas chaves que provavelmente vão fazer total diferença. Bom, a primeira fruta, e a fruta do qual eu estou falando, é a fruta da pata, né, mano? A fruta aí, aonde ela, basicamente, por que que eu falo muito dessa fruta? Porque a gente sabe que todas as frutas do Blox Fruits, elas vão atualizar, todas, todas. Isso daí, eu acredito que agora, tipo, não vai ter mais nenhuma fruta que vai ficar pra trás. Até porque o Blox Fruits, ele vai sofrer, tipo, uma mudança visual muito grande. Então, eles devem estar refazendo todas as frutas. As que já foram feitas, provavelmente, eles não vão mexer, mas, por exemplo, ó, dragão, né, ela vai ser mexida, porque, tipo, assim, a dragão, basicamente, não teve nada mexida. A domínio também, meu Deus do céu, essa daqui já tá confirmada, então, não tem nem, assim, que isso ser um palpite. É... A gravidade já foi mudada, a pata, a relâmpago também vai ser mudada, inclusive, essa daqui vai ser a próxima fruta que eu vou pegar. A Buda, tem muita gente falando que a Buda talvez deixe até de existir, não sei se isso vai ser verdade. Vamos ver aí o que realmente pode acontecer em fator Buda, né? Sobre a Buda eu não tenho muito o que falar, mas a Buda você tem que comprar, porque, cara, ela é a melhor fruta hoje pra você farmar... Fazer qualquer coisa. A Buda e a Portal, a Portal pra você não dar por aí e a Buda pra você farmar o que você quiser. A Terremoto também é uma fruta que eu acredito que vai mudar bastante. Barreira também, e eu acho que daqui pra baixo já não vai fazer tanta diferença. Mas você pode estar deixando essas frutas, né, no seu inventário. Eu, por exemplo, tenho basicamente três de cada fruta, eu só não tenho três de cada das míticas, né, porque... Eu não sou aquela pessoa que gira muita fruta, né, inclusive é algo que eu vou começar a fazer sim, que é algo que eu já preciso fazer, que é duas coisas. Eu preciso começar a farmar dinheiro e começar a farmar fragmento, né. Por que João farmar fragmento? Bom, o fragmento ele é muito importante porque, por exemplo, se vir um estilo de luta novo, você pode comprar com fragmento. Se vir alguma coisa nova, talvez você pode comprar com fragmento. Mas o mais importante é que em todo esse tempo eu tenho 100% de certeza... 100% não, mas 200% de certeza que vai vir uma ou até mais raids pra você tá fazendo. E se você já tiver os fragmentos farmados, meu filho, você já tá ali com a bola na cara do gol. Não vai ter, tipo, pra onde fugir não. É só chutar e correr pro abraço. Bom, porque basicamente é o seguinte, você já vai ter ali os fragmentos suficientes pra poder despertar a fruta. Ou seja, só se eu fazer assim com o basicon ali que você já despertou. Então assim, pega aí uns 50 mil de fragmento, que eu acho que já vai ser o suficiente, que você não vai precisar mais do que isso, né. Aí se você quiser pegar mais do que isso, é o critério seu. Dinheiro, né. O dinheiro é bom porque, mano, eu acho que vão adicionar novos NPCs, tipo assim. Eu não acho que o Blocks Fruits, tipo assim, o que que acontece? O Blocks Fruits, ele vai reatualizar, tipo, tudo, né. Ele vai mudar praticamente o jogo inteiro. Mas eu não acho que eles simplesmente vão ser, tipo assim, nossa, mudou só o visual. Não. Vão ter coisas novas que vão ser acrescentadas no jogo. E essas coisas novas, elas vão ser basicamente, como eu posso explicar? Elas vão fazer novas coisas. As coisas novas vão fazer coisa nova. É basicamente isso. E, cara, mano, eu não vejo a hora. Tipo, eu sei que eu tô voltando um pouco pra poder falar sobre isso. Mas eu não vejo a hora da pata voltar. Porque, cara, olha isso aqui. Essa aqui é a pata, mano. Tipo, ela, ela, pra hoje, ela é muito feia, mano. Muito feia. E vai mudar muita coisa nela. Bom, eu vou até, vou até pegar aqui, ó. Nossa. Ele, nossa, jogou habilidade na hora que eu apertei o C, mano. Ô, fila da mãe, cara. Ô, fila da mãe. Eu gosto muito da portal. Porque, tipo, a gente pode mexer pra qualquer ilha. Logo, logo, eu vou ter comprado todas as frutas, né. Tipo, falta pouquinho. E aí eu já vou poder, tipo, me locomover melhor. Então, eu já vou até vir aqui, ó. Vou comprar aqui. Vamos ver, vamos ver o que vai vir de fruta. Ó, deu uma light. Só que o problema é que a light, né, assim, a gente já tem. E aí, né, tem que jogar fora. Bom, mas, é... Outra coisa também que você pode estar fazendo também, que é muito importante. Se você ainda não fez, é claro. Pegue, leve ao máximo, né. Pegue, 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 pegue. E o mais importante ainda, né. Já vai fazendo o seguinte, né. Se você ainda não tem, se você pretende ter, encontre uma guilda. Eu, tipo, uma tripulação, pra ser mais honesto. Por quê? Porque a gente sabe que uma das coisas que mais vai mudar na próxima update, que o pessoal tá esquecendo de mencionar, é a questão da tripulação. A tripulação vai ser uma das chaves fundamentais pra próxima atualização. Então, assim, se você estiver fora de uma tripulação, é o momento de você entrar. Se você quer criar, é o momento de criar. Se você quer chamar seu amigo pra jogar, o momento é agora. Porque agora ainda dá tempo de upar até o máximo, pegar algumas coisas, vocês jogarem junto, e daí depois vocês pegarem e aproveitar a atualização. E agora é um momento muito chave de você começar a jogar Blocks Fruits, porque, tipo assim, você vai aproveitar tudo que o Blocks Fruits, velho, tem a te oferecer, e daí depois você já vai logo, tipo, partir pro Blocks Fruits novo, que é o que vai atualizar. E aí você vai ter seu critério aí pra, tipo, achar o que vai ser mais interessante aí, né. Bom, sobre as raças, eu já não tenho muito o que falar, né. Não sei se vale a pena agora despertar, se eles vão mexer, porque, tipo assim, hoje em dia despertar as raças V4 é algo que o pessoal, tipo, já não fica mais muito indo atrás. Eu sei que o pessoal vai atrás, mas eu nem sei mais como é que tá funcionando, se mudou alguma coisa, né, porque, pô, ou eu acho que hoje em dia é difícil você reunir todo mundo pra poder fazer a raça V4. Você tem que reunir você e mais... É em três que faz a raça V4? É em três, né? É, você e mais dois, que, tipo assim, duas pessoas que estejam dispostas a te ajudar, né, porque fazer a Riot pra, tipo, a pessoa pegar a raça V4 hoje em dia, acho que é meio difícil você encontrar a pessoa pra ela poder fazer a raça V4. Enfim, é... Você pode aí tá fazendo, eu acredito que vai mudar também, né. Então, o mais básico que você vai fazer é garantir essa questão das frutas e já ficar preparado aí com a questão das frutas e com a questão da tripulação. Porque muita fruta vai mudar, muita coisa vai mudar, né, em questão, assim, das frutas. Isso sempre é o básico, né, que você pode tá acabando, é... fazendo aí, que é o que mais você pode fazer aí. Mano, deixar a grana no esquema, deixar o fragmento no esquema, deixar as frutas, né, que são APs no esquema, porque, cara, com a ara, com a ara, porque, cara, quando chega a atualização, eu, por exemplo, a primeira coisa que eu quero fazer é já testar todas as frutas, despertar o que tem pra despertar, tipo, eu sou, eu sou maluquinho, maluquinho. Mas, mano, tem muita coisa que vai mudar, vai mudar estilo de... Mano, vai mudar tudo. As espadas também é algo que se você ainda não comprou, compre. Compre e pegue, tá? Porque todas as espadas vão mudar. Eu, felizmente, já tenho todas as espadas. É... Mano, você pode ver que eu tenho todas. Então, assim, é... É o momento, né? Inclusive, uma coisa que eu vou fazer isso, e já passou da hora de eu fazer, é dar upgrade em todas. Porque, mano, dando upgrade em todas, eu não sei como é que vai funcionar a questão do upgrade. Depois eu não sei como é que vai funcionar a questão dos itens, porque a gente sabe que vai adicionar itens novos, novas coisas. Então, ó, já faz upgrade nos seus itens. Já faz aí, mano, todas as coisinhas que você acha que você pode fazer. Pega a espada, dá upgrade. É... Pega a fruta. Mano, é muita coisa que tem pra fazer. Se você não correr, meu amigo, você vai ficar de fora. Você vai ser... Você vai ser... Acha a cota da próxima atualização. Porque seu amigo vai ficar zica do rolê, porque o vídeo do Joãozinho fez tudo que tinha pra poder fazer. Farmou e agora tá lá com o sorrisão no dente, tá? Inclusive, uma coisa que eu vou tá fazendo, eu vou logo, daqui a pouco, tá anunciando. Eu vou tá fazendo a minha tripulação já, preparando pra próxima update. E você, obviamente, vai poder fazer parte de tudo isso, beleza? Bom, mas basicamente é isso, mano. Aproveita, tá? Porque a dica do Joãozinho, mano, é dica de ouro. O papai tá aqui pra lhe passar os ensinamentos verdadeiros de como não marcar a toquita na próxima atualização. Beleza, mano? É isso, tá? Eu já vou começar a fazer minhas coisas. Eu sempre falo que eu não... Que eu vou fazer. Mas, mano, eu acabo me dificultando um pouco, porque... É... Tem muita coisa pra fazer. Muito vídeo pra fazer. E, às vezes, a gente acaba não tendo tempo. Então, assim, pelo menos a FK, umas duas, três horinhas por dia, eu vou deixar farmando. Aí, raid já é um negócio mais complicado. Talvez eu farm com a galerinha. Da minha tripulação. Beleza? Aproveita aí e me conta.